Brabham BT62, um super esportivo com muita força e um design fantástico. A aerodinâmica é também uma característica marcante. A suspensão é adaptativa e tem como função jogar toda a força nas rodas traseiras. Com um design muito bonito e aerodinâmico, o Brabham BT62 tem bastante fibra de carbono, que ajuda no seu peso e torna o carro mais leve, pesando apenas 972 kg. Uma boa relação peso-potência, ajudando no desempenho. Com o seu motor de 5.4 litros V8 aspirado, desenvolvido pela Brabham Race, são 710 HP de potência, com um torque de 67,8, bastante força. E a traseira também tem um ajuste aerodinâmico, que permite um downforce de 1.2 toneladas. Interessante, não? E aí, gostaram? Eu gostei bastante. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima. Valeu!